Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da Revista de Imprensa. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro e o futuro europeu do Benfica desita esta noite em campo. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, o Benfica em três da noite em campo na última partida da fase grupos da Liga dos Campeões e como tal decide esta noite a sua continuidade ou não na competição europeia, pois só depende do Benfica apurares assim para o playoff de acesso à Liga Europa. Mas para tal é preciso ganhar o Salzburgo por dois golos de diferença. Mas já iremos lá. Vamos começar então por ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso canal amigo do Norte, o jogo. Última chamada. Minhotes e encarnados precisam ganhar por dois golos de diferença. Águias vão à luta por um lugar no playoff da Liga Europa. O Benfica que entrou hoje em campo às oito da noite na casa do Salzburgo e diz Roger Schmidt estamos no melhor momento da época. Entretanto, ainda no Benfica, Panteras confirmam o interesse do Clube da Luz em Malheiro e Botafogo quer João Vítor e Corinthians negocia a compra de Veríssimo. Ora, aqui temos uma autêntica salsada de notícias por parte do Jornal do Jogo. Por um lado temos assim a possibilidade do Benfica continuar na competição europeia e por outro lado ainda notícias que visam o mercado de transferências, possíveis entradas e saídas do plantel encarnado. Na minha opinião, notícias destas em dia de jogo visam apenas destabilizar o grupo de trabalho. E como isso não me interessa, vou apenas comentar as que são do foro futebolístico. E tal e qual, como eu tinha dito no início do vídeo, o Benfica precisa assim de ganhar por uma diferença de dois golos para poder continuar a alimentar assim a chama de um Benfica europeu, passar ao playoff de acesso à Liga Europa para posteriormente entrar nessa mesma competição. Ainda aqui no Braga, guerreiros ainda sonham com os oitavos da Champions. O Braga que entrou hoje em campo na casa do Nápoles às oito da noite. E Artur Jorge diz, temos de acreditar, é de tudo ou nada. Almoz Ratti é 100% e Álvaro de Jaló é baixa. Ora, aquilo Braga, tal e qual como o Benfica, a precisar de ganhar por uma diferença de dois golos. Mas na minha opinião, é assim um objetivo bem mais difícil. Pois ganhar ao Nápoles não é a mesma coisa que ganhar ao Salzburgo. Entretanto, no futebol feminino, conferência o jogo. Técnicas, jogadoras e figuras do desporto discutiram presente e futuro em marco de Canaveses. Um marco para o futebol feminino. E ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Eva ataca record. Pode tornar-se o melhor marcador dos dragões numa fase de grupos no século XXI. João Mário é em dúvida até à hora do jogo. E notas de culpa da AG polémica conhecidas até ao final do mês. Já no Sporting, Chelsea em Lisboa para ver guiócaras. Blue juntam-se assim ao Arsenal na lista de pretendentes ao sueco. Avançado, poupado com o Sturnegrás a pensar no clássico. E no Boa Vista, Petit Sai em ruptura com a Sade. E ainda aqui o destaque para o GV1001, Mourairense 1. É assim, vamos ver então os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Costas quentes, Schmidt garante que tem total confiança do presidente. O treinador assume, sei o que Rui Costa pensa de mim. E aqui a tolerância é muito baixa. Otamendi a contestação diz ainda o mesmo. Ganhamos a supertaça e estamos a um ponto do líder. Fico triste. Entretanto, Rui Costa abraçou Schmidt à partida para a Áustria. E com o Murata central, João Vítor e Juracek disputam vaga de António Silva. Vitória por dois golos, vale Liga Europa. Hoje no Salzburgo, bem fica a partir das 8 da noite. E por ser um jogo importantíssimo, nós aqui no canal iremos fazer assim um watch along. Ou seja, estaremos a partir das 19h45 em direto aqui no canal, a seguir todas as vicissitudes do jogo. Teremos assim importância especial ao início com a apresentação dos onzes e depois iremos discutir assim as opções do técnico alemão e o desenrolar da partida. Ainda aqui no Sporting, o Atos renova aos 30 golos. Faltam 14 para o novo contrato ser automático. Uruguai titular com o Sturnegras. E ingleses colocam guióqueras na mira do Chelsea. Já no Futebol Clube do Porto, Dragão à caça de 12.4 milhões de euros. Empate com o Shakhtar não serve a concessão. Apuramente na Champions, dá encaixe financeiro vital. Entretanto, Galeno no 11 reforça a aposta ofensiva. Ainda aqui o destaque na Liga dos Campeões, para o Braga-Nápoles, aliás para o Nápoles-Braga, com o Artur Jorge a sonhar com os oitavos. Queremos continuar a fazer história. Na Liga G. Vicente 1, Moririce 1. E no Futebol Internacional, CR7 chega aos 50 golos. Alcança Haaland como melhor marcador de 2023. No Alshab 2, Alnácer 5. Aqui está o capitão da nossa seleção, a continuar a marcar de vento em popa. Relativamente aqui às notícias dos outros clubes, isso a nós não nos interessa. Vamos então ver o que é que tem o Jornal da Bola para nos dizer hoje. Chega de conversa. Encarnados tende a vencer por dois golos para seguir na Liga Europa. E Schmidt defende exibições do Benfica. Treinador diz que as águias estão a viver talvez a melhor fase da época. Ainda aqui o Boa Vista confirma negociações com o Benfica por Pedro Malheiro. Ora e aqui um pouco mais do mesmo. O interesse do Benfica em Pedro Malheiro, algo que já não é novo. E ainda a ambição do Benfica em continuar a disputar as competições europeias. E isso é muito importante. Ambição. É isso que o técnico alemão e os jogadores do Benfica têm que entrar esta noite em campo no relevado com esse pensamento e com esse foco. Foco no jogo e na ambição de seguir vivo na Europa. E ainda aqui no Braga, ambição sem limites. Bracarenses precisam de vencer por dois golos para seguir na Champions, mas acreditam que estamos no tudo ou nada, diz ainda Arthur Jorge. Perceba ainda a adoração do Nápoles por Maradona. Entretanto aqui, Paulo Fonseca avisa, Shakhtar vai à luta pela pátria. Dá favoritismo aos dragões, mas avisa que a sua antiga equipa está bem mais forte que no primeiro jogo. E ainda aqui no Sporting, Ivkovic defende Adán. Guarda-rede estrangeiro recordista de jogos no Leão. Diz à bola que o espanhol deve continuar na baliza. E entretanto também no Boa Vista, Petit bateu com a porta e Daniel Ramos pode ser o sucessor. E é isto que está feito então a revista da prensa desportiva nacional. E como é lógico, o grande destaque no nosso Benfica vai para a partida desta noite. Uma partida decisiva e que o Benfica tem que ganhar por uma diferença de dois golos. Se quiser continuar a manter vivo o sonho de um Benfica europeu. Eu sei que não é Champions League, mas não deixa de ser importante o Benfica entrar em campo, ganhar e passar à Liga Europa. Ou seja, ao play-off de apuramento, à Liga Europa. Pois o Benfica não tem essa taça e para além disso é a honra e a glória do clube que estão em jogo. O Benfica não pode entrar em campo derrotado. Tem que entrar em campo, como eu disse anteriormente, com ambição, com foco e com vontade de ganhar. E como tal, nós aqui neste canal, sabendo que é assim uma partida decisiva, como já disse anteriormente, estaremos em Watch Along a partir das 19h45. Iremos dar especial enfoque aos onços, anunciados pelas ambas as equipas e depois começaremos então a análise em direto das vicissitudes do jogo. Por isso convido-se a que se juntem a nós no live chat e mantenham assim mais um live bastante interativo. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a que se o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica! Viva o Benfica!